Jó, capítulo 1. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas e três mil camelos e quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muitíssima agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, E Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lento deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2 A adversidade e a cruel aflição de Jó E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? A amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Ele faz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento, e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca, e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na, aqueles que amaldiçoam o dia, que são prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. Que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e, em saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Por que já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas dos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou, como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, capítulo 4 Elefaz repreende Jó. Então respondeu Elefaz o temanita, e disse, Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia, Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça, desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Jó capítulo 5 Ele faz exorta a Jó, a que busque a Deus. Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e, ao meio-dia, andam como de noite as apalpadelas. Mas, ao necessitado, livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará e na sétima o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás a sepultura, como se recorre o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó capítulo 6 Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse, Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do Santo. qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É, porventura, a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e, em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me, ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é o que censura a vossa argição? Porventura buscareis palavras para me repreender-des, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede-se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó, capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas, comprida é a noite e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então, me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação. E antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Jó capítulo 8 Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse Até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão com o vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a teus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia se fores puro e reto certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio na verdade terá sido pequeno mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais porque nós somos de ontem e nada sabemos por quanto nossos dias sobre a terra são como a sombra porventura não te ensinarão eles e não te falarão e do seu coração não tirarão razões porventura sobe o junco sem lodo ou cresce a espadana sem água estando ainda na sua verdura e ainda não cortada todavia antes de qualquer outra erva se seca assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus e a esperança do hipócrita perecerá a sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha encostar-se-á a sua casa e ela não se terá firme ampará-la-á e ela não ficará em pé está sumarento antes que venha o sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim as suas raízes se entrelaçam junto a fonte para o pedregal atenta desaparecendo ele do seu lugar negá-lo-á este dizendo nunca te vi eis que este é a alegria do seu caminho e outros brotarão do pó eis que Deus não rejeitará ao reto nem toma pela mão aos malfeitores até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor teus aborrecedores se vestirão de confusão e atenda dos ímpios não existirá mais Jó capítulo nove Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria então Jó respondeu e disse na verdade sei que assim é porque como se justificaria o homem para com Deus se quiser contender com ele nem a uma de mil coisas lhe poderá responder ele é sábio de coração poderoso em forças quem se endureceu contra ele e teve paz ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam e o que no seu furor as transtorna o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem o que fala ao sol e ele não sai e sela as estrelas o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar o que faz a ursa e o órion e o sete estrelo e as recâmaras do sul o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar eis que passa por diante de mim e não o vejo e torna a passar perante mim e não o sinto eis que arrebata a presa quem lhe a fará restituir quem lhe dirá que fazes Deus não revogará a sua ira debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras a ele ainda que eu fosse justo lhe não responderia antes ao meu juiz pediria misericórdia ainda que chamasse e ele me respondesse nem por isso creria que desse ouvidos a minha voz porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa nem me permite respirar antes me farta de amarguras quanto as forças eis que ele é o forte e quanto ao juízo quem me citará com ele se eu me justificar a minha boca me condenará se reto me disser então me declarará perverso ainda que perfeito não estimo a minha alma desprezo a minha vida a coisa é esta por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio matando o açoite de repente então se ri da prova dos inocentes a terra é entregue às mãos do ímpio Deus cobre o rosto dos juízes se não é ele quem é logo e os meus dias são mais velozes do que um corredor fugiram e nunca viram o bem passam como navios veleiros como águia que se lança a comida se eu disser eu me esquecerei da minha queixa mudarei o meu rosto e tomarei alento receio todas as minhas dores porque bem sei que me não terás por inocente e sendo eu ímpio porque trabalharei em vão ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão porque ele não é homem como eu a quem eu responda vindo juntamente a juízo não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror então falarei e não o temerei porque assim não estou em mim Jó capítulo 10 a minha alma tem tédio de minha vida darei livre curso a minha queixa falarei na amargura da minha alma direi a Deus não me condenes faz-me saber porque contendes comigo parece-te bem que me oprimas que rejeitos o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios tens tu porventura olhos de carne vês tu como vê o homem são os teus dias como os dias do homem ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado bem sabes tu que eu não sou ímpio todavia ninguém há que me livre da tua mão as tuas mãos me fizeram e me entreteceram e todavia me consomes peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar porventura não me vazaste como leite e como queijo me não coalhaste de pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me entreteceste vida e beneficência me concedeste e o teu cuidado guardou o meu espírito mas estas coisas as ocultaste no teu coração bem sei eu que isto esteve contigo se eu pecar tu me observas e da minha iniquidade não me excusarás se for ímpio ai de mim e se for justo não levantarei a cabeça cheio estou de ignomínia e olho para minha miséria porque se me exalto tu me caças como a um leão feroz e de novo fazes maravilhas contra mim tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira revezes e combate estão comigo porque pois me tiraste da madre ah se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem então fora como se nunca houvera sido e desde o ventre seria levado a sepultura por ventura não são poucos os meus dias cessa pois e deixa-me para que por um pouco eu tome alento antes antes que me vá para nunca mais voltar a terra da escuridão e da sombra da morte terra escuríssima como a mesma escuridão terra da sombra da morte e sem ordem alguma e onde a luz é como a escuridão Jó capítulo 11 Zofar repreende Jó mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento então respondeu Zofar o Naamatita e disse por ventura não se dará a resposta a multidão de palavras e o homem falador será justificado as tuas mentiras se hão de calar os homens e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe pois tu disseste a minha doutrina é pura limpo sou aos teus olhos mas na verdade prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é múltiplice em eficácia pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade por ventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso como as alturas dos céus é a sua sabedoria que poderás tu fazer mais profunda é ela do que o inferno que poderás tu saber mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar se ele destruir e encerrar ou juntar quem o impedirá porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração mas o homem vão é falto de entendimento sim o homem nasce como a cria do jumento montês se tu preparaste o teu coração estende as tuas mãos para ele se há iniquidade na tua mão lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia ainda que haja trevas será como a manhã e terás confiança porque haverá esperança olharás em volta e repousarás seguro e deitar-te-ás e ninguém te espantará muitos acariciarão o teu rosto mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio e a sua esperança será o expirar da alma Jó capítulo 12 Jó defende-se das acusações de seus amigos então Jó respondeu e disse na verdade que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria também eu tenho um coração como vós e não vos sou o inferior e quem não sabe tais coisas como estas eu sou irrisão para os meus amigos eu que invoco a Deus e ele me responde o justo e o reto servem de irrisão tocha desprezível é na opinião do que está descansado aquele que está pronto a tropeçar com os pés as tendas dos assoladores tem descanso e os que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos Deus lhe expõe tudo mas pergunta agora as alimárias e cada uma delas to ensinará e as aves dos céus e elas to farão saber ou fala com a terra e ela to ensinará até os peixes do morto contarão quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas com os idosos está a sabedoria e na abundância de dias o entendimento com ele está a sabedoria e a força conselho e entendimento tem eis que ele derriba e não se reedificará e a quem ele encerra não se abrirá eis que ele retém as águas e se secam e as larga e transtornam a terra com ele está a força e a sabedoria seu é o que erra e o que faz errar aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos aos príncipes leva despojados aos poderosos e os transtorna aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes as profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz multiplica os povos e os faz perecer dispersa as nações e de novo as reconduz tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho nas trevas andam-as a palpa delas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios Jó capítulo 13 eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam como vós o sabéis o sei eu também não vos sou inferior mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus vós porém sois inventores e mentiras e vós todos médicos que não valem nada tomara que vos calasseis de todo que isso seria a vossa sabedoria ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios porventura por Deus falareis perversidade e por ele enunciareis mentiras fareis aceitação da sua pessoa contendereis por Deus ser-vos ia bom se ele vos esquadrinhasse ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas porventura não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o seu temor as vossas memórias são como a cinza as vossas alturas como alturas de lodo calai-vos perante mim e falarei eu e venha sobre mim o que vier já confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão ainda que ele me mate nele esperarei contudo os meus caminhos defenderei diante dele também isto será a minha salvação porque o ímpio não virá perante ele ouvi com atenção as minhas rações e com os vossos ouvidos a minha demonstração eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo quem é o que contenderá comigo se eu agora me calasse renderia o espírito duas coisas somente faze comigo então me não esconderei do teu rosto desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror chama pois e eu responderei ou eu falarei e tu responde-me quantas culpas e pecados tenho eu notifica-me a minha transgressão e o meu pecado porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo por ventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça Jó capítulo 14 Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação sai como a flor e se seca foge também como a sombra e não permanece e sobre este tal abres os seus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo quem do imundo tirará o puro ninguém visto que os seus dias estão determinados contigo está o número dos seus meses e tu lhe puseste limites e não passará além deles desvia-te dele para que tenha repouso até que como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta mas morto o homem é consumido sim rendendo o homem o espírito então onde está como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus não acordará nem se erguerá de seu sono tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim morrendo o homem por ventura tornará a viver todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança chamar-me Ias e eu te responderia afeiçoa-te a obra de tuas mãos mas agora contas os meus passos não estás tu vigilante sobre o meu pecado a minha transgressão está selada no saco e amontoas as minhas iniquidades e na verdade caindo a montanha desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar as águas gastam as pedras as cheias afogam o pó da terra e tu fazes perecer a esperança do homem tu para sempre prevaleces contra ele e ele passa tu mudando o seu rosto o despedes os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba ou ficam minguados sem que ele o perceba mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta Jó capítulo 15 ele faz acusa Jó de impiedade então respondeu ele faz o temanita e disse porventura dará o sábio em resposta ciência de vento e encherá o seu ventre de vento oriental arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolheste a língua dos astutos a tua boca te condena e não eu e os teus lábios testificam contra ti és tu porventura o primeiro homem que foi nascido ou foste gerado antes dos outeiros ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti somente limitaste a sabedoria que sabes tu que nós não saibamos que entendes que não haja em nós também há entre nós encanecidos e idosos muito mais idosos do que teu pai porventura as consolações de Deus te são pequenas ou alguma coisa se oculta em ti porque te arrebata o teu coração e porque piscas os teus olhos para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca que é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que fique justo eis que nos seus santos não confiaria e nem os céus são puros aos seus olhos quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água ele faz mostra que o ímpio é atormentado nesta vida escuta-me e mostrar toei e o que vi te contarei o que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais e não ocultaram aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo no curto número de anos que se reservam para o tirano o sonido dos horrores está nos seus ouvidos até na paz lhe sobrevém o assolador não crê que tornará das trevas mas que o espera a espada anda vaqueando por pão dizendo onde está bem sabe que o dia das trevas lhe está perto a mão assombram no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele como o rei preparado para peleja porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o todo poderoso se embraveceu arremete contra ele com dura serviço e com os pontos grossos dos seus escudos por quanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxundias nas ilhargas e habitou em cidades assoladas em casas em que ninguém morava que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas não se enriquecerá nem subsistirá a sua fazenda nem se estenderão pela terra as suas possessões não escapará das trevas a chama do fogo secará os seus renovos e ao assopro da boca de Deus desaparecerá não confie pois na vaidade enganando-se a si mesmo porque a vaidade será sua recompensa antes do seu dia ela se consumirá e o seu ramo não reverdecerá sacudirá as suas uvas verdes como as da vide e deixará cair a sua flor como a da oliveira porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéreo e o fogo consumirá as tendas do suborno concebem o trabalho e produzem a iniquidade e o seu ventre prepara enganos Jó capítulo 16 Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia então respondeu Jó e disse tenho ouvido muitas coisas como estas todos vós sois consoladores molestos porventura não terão fim estas palavras de vento ou que te irrita para assim responder falaria eu também como vós falais se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor se eu falar a minha dor não cessa e calando-me qual é o meu alívio na verdade agora me molestou tu assolaste toda a minha companhia testemunha disto é que já me fizeste enrugado e a minha magreza já se levanta contra mim e no meu rosto testifica contra mim na sua ira me despedaçou e ele me perseguiu rangeu os dentes contra mim aguça o meu adversário os olhos contra mim abrem a boca contra mim com desprezo me feriram nos queixos e contra mim se ajuntam todos entrega-me Deus ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair descansado estava eu porém ele me quebrantou e pegou -me pelo pescoço e me despedaçou também me pôs por seu alvo cercam-me os seus flecheiros atravessa-me os rins e não me poupa e o meu fel derrama pela terra quebranta-me com golpe sobre golpe arremete contra mim como um valente cosi sobre a minha pele o silício e revolvi a minha cabeça no pó o meu rosto todo está descorado de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração a terra não cubras o meu sangue e não haja lugar para o meu clamor eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas os meus amigos são os que zombam de mim os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus ah se alguém pudesse contender com Deus pelo homem como o filho do homem pelo seu amigo porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei Jó capítulo 17 o meu espírito se vai consumindo os meus dias se vão apagando e só tenho perante minha sepultura por ventura não estão zombadores comigo e os meus olhos não contemplam as suas amarguras promete agora e dá-me um fiador para contigo quem há que me dê a mão porque ao seu coração encobriste o entendimento pelo que não os exaltarás o que lisonjeando fala aos amigos também os olhos de seus filhos desfalecerão mas a mim me pôs por um provérbio dos povos de modo que me tornei uma abominação para eles pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos e já todos os meus membros são como a sombra os retos pasmarão disto e o inocente se levantará contra o hipócrita e o justo seguirá o seu caminho firmemente e o puro de mãos irá crescendo em força mas na verdade tornai todos vós e vindicá porque sábio nenhum acho entre vós os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos as aspirações do meu coração trocaram a noite em dia a luz está perto do fim por causa das trevas se eu olhar a sepultura como a minha casa se nas trevas estender a minha cama se há corrupção clamar tu és meu pai e aos bichos vós sois minha mãe e minha irmã onde estaria então agora a minha esperança sim a minha esperança quem a poderá ver ela descerá até aos ferrolhos do seol quando juntamente no pó teremos descanso jó capítulo 18 bildade acusa jode presunção é impaciência então respondeu bildade o suíta e disse até quando usareis artifícios em vez de palavras considerai bem e então falaremos porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos ó tu que despedaças a tua alma na tua ira será a terra deixada por tua causa remover seão as rochas do seu lugar na verdade a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá a luz se escurecerá nas suas tendas e sua lâmpada sobre ele se apagará os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derribará porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará e andará fios enretados o laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra por onde quer que apresse os passos o seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado ela devorará os membros do seu corpo sim o primogênito da morte devorará os seus membros será arrancado da sua tenda onde estava confiado e será levado ao rei dos terrores morará na sua tenda aquele que nada lhe era espalhar-se a enxofre sobre a sua habitação por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos a sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome da luz o lançarão nas trevas e afugentar luão do mundo não terá filho nem neto entre o seu povo e resto nenhum dele ficará nas suas moradas do seu dia se espantarão os vindouros e os antigos serão sobressaltados de horror tais são na verdade as moradas do perverso e este é o lugar do que não conhece a Deus Jó capítulo 19 Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos respondeu porém Jó e disse até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras já dez vezes me envergonhastes vergonha não tendes de contra mim vos endurecirdes embora haja eu na verdade errado comigo ficará o meu erro se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou eis que clamo violência mas não sou ouvido grito socorro mas não há justiça o meu caminho ele entrincheirou e não posso passar e nas minhas veredas pôs trevas da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça quebrou-me de todos os lados e eu me vou e arrancou a minha esperança como a uma árvore e fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho venha ser um estrangeiro aos seus olhos chamei a meu criado e ele me não respondeu cheguei a suplicar com a minha boca o meu bafo se fez estranho a minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo até os rapazes me desprezam e levantando-me eu falam contra mim todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim os meus ossos se apegaram a minha pele e a minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes compadecei-vos de mim amigos meus compadecei-vos de mim porque a mão de Deus me tocou porque me perseguis assim como Deus e da minha carne voos não fartais quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem quem me dera que se gravassem num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele ainda em minha carne verei a Deus veloei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão e por isso o meu coração se consome dentro de mim na verdade que deviais dizer porque o perseguimos pois a raiz da acusação se acha em mim temei vós mesmos a espada porque o furor traz os castigos da espada para saberdes que há um juízo Jó capítulo 20 Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem então respondeu Zofar o Naamatita e disse visto que os meus pensamentos me fazem responder eu me apresso eu ouvi a repreensão que me envergonha mas o espírito do meu entendimento responderá por mim porventura não sabes tu que desde a antiguidade desde que o homem foi posto sobre a terra o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens como o seu próprio esterco perecerá para sempre e os que ouviam dirão onde está como um sonho voa e não será achado e será afugentado como uma visão da noite o olho que o ouviu jamais o verá nem olhará mais para ele o seu lugar os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restaurarão a sua fazenda os seus ossos estão cheios do vigor do vigor da sua juventude mas deitar-se-ão com ele no pó ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde e o não deixe antes o retenha no seu paladar contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas fel de áspides será interiormente engoliu fazendas mas vomita-las a do seu ventre Deus as lançará veneno de áspides sorverá língua de víbora o matará não verá as correntes os rios e os ribeiros de mel e manteiga restituirá o seu trabalho e não o engolirá conforme o poder de sua mudança não saltará de gozo porque oprimiu desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou porquanto não sentiu sossego no seu ventre da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá nada lhe sobejará para comer pelo que a sua fazenda não será durável sendo plena a sua abastança estará angustiado toda a mão dos miseráveis virá sobre ele haja porém ainda de que possa encher o seu ventre e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer ainda que fuja das armas de ferro o arco de aço o atravessará arrancará o dardo do seu corpo e resplandecente virá do seu fel e haverá sobre ele assombros toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele as rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira todas se derramarão esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio esta é a herança que Deus lhe reserva Jó capítulo 21 Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida respondeu porém Jó e disse ouvi atentamente as minhas razões e isto vos sirva de consolação sofrei-me e eu falarei e havendo eu falado zombai porventura eu me queixo a algum homem mas ainda que assim fosse porque se não angustiaria o meu espírito olhai para mim e pasmai e ponde a mão sobre a boca porque quando me lembro disto me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror por que razão vivem os ímpios envelhecem e ainda se esforçam em poder a sua semente se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos as suas casas têm paz sem temor e a vara de Deus não está sobre eles o seu touro gera e não falha pare a sua vaca e não aborta fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem a sepultura e todavia dizem a Deus retira-te de nós por que não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos quem é o todo poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações vede porém que o seu bem não está na mão deles esteja longe de mim o conselho dos ímpios quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição e Deus na sua ira lhes reparte dores porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho Deus guarda a sua violência para os filhos deles e aos ímpios dá o pago para que o conheçam seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do todo poderoso porque que prazer teria na sua casa depois de si cortando-se-lhe o número dos seus meses porventura a Deus se ensinaria a ciência a ele que julga os excelsos um morre na força da sua plenitude estando todo quieto e sossegado os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos e outro morre ao contrário na amargura do seu coração não havendo provado do bem juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência porque direis onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio porventura o não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor quem acusará diante dele o seu caminho e quem lhe dará o pago do que faz finalmente é levado a sepultura e vigia no túmulo os torrões do vale lhe são doces e ele arrasta após si a todos os homens e antes dele havia inumeráveis como pois me consolais em vão pois nas vossas respostas só há falsidade Jó capítulo 22 ele faz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento então respondeu ele faz o temanita e disse porventura o homem será de algum proveito a Deus antes a si mesmo o prudente será proveitoso ou tenho todo poderoso prazer em que tu sejas justo ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos ou te repareende pelo temor que tem de ti ou entra contigo em juízo porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojaste das vestes não desse água a beber alcançado e ao faminto retiveste o pão mas para o violento era a terra e o homem tido em respeito habitava nela as viúvas despediste vazias e os braços dos órfãos foram quebrantados por isso é que estás cercado de laços e te perturbou um pavor repentino ou trevas em que nada vês e a abundância de águas te cobre porventura Deus não está na altura dos céus olha para a altura das estrelas quão elevadas estão e dizes que sabe Deus disto porventura julgará por entre a escuridão as nuvens são o escondedouro dele para que não veja e ele passeia pelo circuito dos céus porventura consideraste a vereda do século passado que pisaram os homens iníquos eles foram arrebatados antes do seu tempo sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou diziam a Deus retira-te de nós e que foi que o todo poderoso nos fez ora ele encheira de bens as suas casas pelo que longe de mim o conselho dos ímpios os justos ouviram e se alegraram e o inocente escarneceu deles dizendo na verdade os ímpios foram destruídos e o povo consumiu o resto deles une-te pois a Deus e tem paz e assim te sobrevirá o bem aceita peço-te a lei da sua boca e ponha as suas palavras no teu coração se te converteres ao todo poderoso serás edificado afasta a iniquidade da tua tenda então amontoarás ouro como pó e o ouro de ofir como pedras dos ribeiros e até o todo poderoso te será por ouro e por prata amontoada porque então te deleitarás no todo poderoso e levantarás o teu rosto para Deus tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos determinando tu algum negócio certear firme e a luz brilhará em teus caminhos quando te abaterem então tu dirás haja exaltação e Deus salvará ao humilde e livrará até ao que não é inocente sim ele será libertado pela pureza de tuas maus Jó capítulo 23 Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia respondeu porém Jó e disse ainda hoje a minha queixa está em amargura a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido ah se eu soubesse que o poderia achar então me chegaria ao seu tribunal com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca e a minha boca encheria de argumentos saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse por ventura por ventura segundo a grandeza de seu poder contenderia comigo não antes cuidaria de mim ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz eis que se me adianto ali não está se torno para trás não o percebo se opera a mão esquerda não o vejo encobre-se a mão direita e não o diviso mas ele sabe o meu caminho prove-me e sairei como o ouro nas suas pisadas os meus pés se afirmaram guardei o seu caminho e não me desviei dele do preceito de seus lábios nunca me apartei e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento mas se ele está contra alguém quem então o desviará o que a sua alma quiser isso fará porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem consigo por isso me perturbo perante ele e quando isto considero temo-me dele porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou por quanto não fui desarraigado antes das trevas nem encobriu a escuridão o meu rosto Jó capítulo 24 Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos porque não vem os seus dias os que o conhecem há os que até os limites removem roubam os rebanhos e os apacentam levam o jumento do órfão tomam em penhor o boi da viúva desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem eis que como jumentos monteses no deserto saem a sua obra madrugando para a presa o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos no campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio ao nu fazem passar a noite sem roupa não tendo ele coberta contra o frio pelas correntes das montanhas são molhados e não tendo refúgio abraçam-se com as rochas ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas dentro dos seus muros fazem o azeite pisam os lagares e ainda tem sede desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama e contudo Deus lhe o não imputa como loucura eles estão entre os que se opõem a luz não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas de madrugada se levanta o homicida mata o pobre e necessitado e de noite é como o ladrão assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo dizendo não me verá olho nenhum e oculta o rosto nas trevas minam as casas que de dia assinalaram não conhecem a luz porque amanhã para todos eles é como sombra de morte porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte são ligeiros sobre a face das águas maldita é a sua porção sobre a terra não voltam pelo caminho das vinhas a secura e o calor desfazem as águas da neve assim desfará a sepultura aos que pecaram a madre se esquecerá deles os vermes os comerão gostosamente nunca mais haverá lembrança deles e a iniquidade se quebrará como a árvore afligem a estéreo que não dá a luz e a viúva não fazem bem até aos poderosos arrastam com a sua força se eles se levantam não há vida segura se Deus lhes dá descanso estribam-se nisso seus olhos porém estão nos caminhos deles por um pouco se alçam e logo desaparecem são abatidos encerrados com todos os outros e cortados como as pontas das espigas se agora não é assim quem me desmentirá e desfará as minhas razões Jó capítulo 25 Bildade sustenta que o homem não pode sem presunção justificar-se diante de Deus então respondeu Bildade o suíta e disse com ele estão domínio e temor ele faz paz nas suas alturas porventura tem número os seus exércitos e para quem não se levanta a sua luz como pois seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce da mulher olha até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos e quanto menos o homem que é um verme e o filho do homem que é um bicho Jó capítulo 26 Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus Jó porém respondeu e disse como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era para quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores o inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição o norte estende sobre o vazio suspende a terra sobre o nada prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem marcou um limite a superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba pelo seu espírito ornou os céus a sua mão formou a serpente enroscadiça eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos e quão pouco é o que temos ouvido dele quem pois entenderia o trovão do seu poder Jó capítulo 27 Jó sustenta sua integridade e sinceridade e prosseguindo Jó em sua parábola disse vive Deus que desviou a minha causa e o todo poderoso que amargurou a minha alma enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz não falarão os meus lábios iniquidade nem a minha língua pronunciará engano longe de mim que eu vos justifique até que eu expire nunca apartarei de mim a minha sinceridade a minha justiça me apegarei e não alargarei não me remorderá o meu coração em toda a minha vida seja como o ímpio o meu inimigo e o que se levantar contra mim como o perverso porque qual será a esperança do hipócrita havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar sua alma porventura Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação onde eleitar-se há no todo poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo ensinar-vos ei o que é concernente a mão de Deus e não vos encobrirei o que está com o todo poderoso eis que todos vós já vistes isso porque pois vos desvaneceis na vossa vaidade eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do todo poderoso se os seus filhos se multiplicarem será para a espada e os seus renovos se não fartarão de pão os que ficarem dele na morte serão enterrados e as suas viúvas não chorarão se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo ele as aparelhará mas o justo as vestirá e o inocente repartirá a prata ele edifica a sua casa como a traça e como o guarda que faz a cabana rico se deita e não será recolhido seus olhos abrem e ele não será pavores se apoderam dele como águas de noite o arrebatará a tempestade o vento oriental o levará e ir-se-á varre-lo-á com ímpeto do seu lugar e Deus lançará isto sobre ele e não o poupará irá fugindo da sua mão cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará Jó capítulo 28 o homem tem ciência das coisas da terra mas a sabedoria é dom de Deus na verdade há veios de onde se extrai a prata e para o ouro lugar em que o derretem o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal o homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte transborda o ribeiro até ao que junto dele habita de maneira que se não pode passar a pé então intervém o homem e as águas se vão a terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo as suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha nunca a pisaram filhos de animais altivos nem o feroz leão passou por ela ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas os rios tapa e nem uma gota sai deles e tira para a luz o que estava escondido mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência o homem não lhe conhece o valor não se acha na terra dos viventes o abismo diz não está em mim e o mar diz ela não está comigo não se dará por ela ouro fino nem se pesará prata em câmbio dela nem se pode comprar por ouro fino de ofir nem pelo precioso onyx nem pela safira com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal nem se trocará por joia de ouro fino ela faz esquecer o coral e as pérolas porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis não se lhe igualará o topázio da etiópia nem se pode comprar por ouro puro de onde pois vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu a perdição e a morte dizem ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões então a viu e a manifestou estabeleceu-a e também a esquadrinhou mas disse ao homem eis que o temor do senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência Jó capítulo 29 lamentação de Jó lembrando-se do seu primeiro estado e prosseguindo Jó em sua parábola disse ah quem me dera ser como eu fui nos meses passados como nos dias em que Deus me guardava quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas como era nos dias da minha mocidade quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda quando o todo poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira os moços me viam e se escondiam e os idosos se levantavam e se punham em pé os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca a voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem aventurado vendo-me algum olho dava testemunho de mim porque eu livrava o miserável que clamava como também o órfão que não tinha quem o socorresse a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva cobria-me de justiça e ela me servia de veste como manto e diadema era o meu juízo eu era o olho do cego e os pés do coxo dos necessitados era pai e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência e quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa e dizia no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia a minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos a minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão ouvindo-me esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho acabada a minha palavra não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia se me ria para eles não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto se eu escolhia o seu caminho assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas como aquele que consola os que pranteiam Jó capítulo 30 Jó descreve o estado miserável em que caiu mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho de que também me serviria a força das suas mãos força de homens cuja velhice esgotou lhes o vigor de de mingua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos tenebrosos assolados e deserto apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros do meio dos homens eram expulsos gritava-se contra eles como contra um ladrão para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome e da terra eram expulsos mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio abominam-me e fogem para longe de mim e no meu rosto não se privam de cuspir porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto à direita se levantam os moços empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição desbarataram-me o meu caminho promovem a minha miséria uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação sobrevieram-me pavores como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade e agora derrama-se em mim a minha alma os dias da aflição se apoderaram de mim de noite se me traspassam os meus ossos e o mal que me corrói não descansa pela grande força do meu mal se demudou a minha veste que como a gola da minha túnica me singe lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e a cinza clamo a ti mas tu não me respondes estou em pé mas para mim não atentas tornaste-te cruel contra mim com a força da tua mão resistes violentamente levantas-me sobre o vento fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser porque eu sei que me levarás a morte e a casa do ajuntamento destinada a todos os viventes mas não estenderás a mão para um montão de terra se houver clamor nele na sua desventura por ventura não chorei sobre aquele que estava aflito ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado todavia aguardando eu o bem eis que me veio o mal e esperando eu a luz veio a escuridão o meu íntimo ferve e não está quieto os dias da aflição me surpreenderam denegre doando mas não do sol levantando-me na congregação clamo por socorro irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram Jó capítulo 31 Jó declara sua integridade nos seus deveres fiz conserto com os meus olhos como pois os fixaria numa virgem porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do todo poderoso desde as alturas porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para um engano pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa então semeie eu e outro coma e seja a minha descendência arrancada até a raiz se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher ou se eu andei rondando a porta do meu próximo então moa minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo então que faria eu quando Deus se levantasse e inquirindo a causa que lhe responderia aquele que me formou no ventre não o fez também a ele ou não nos formou do mesmo modo na madre se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva ou sozinho comia o meu bocado e o órfão não comeu dele porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai e o guiei desde o ventre da minha mãe se alguém vi parecer por falta de veste e ao necessitado por não ter coberta se os seus lombos me não abençoaram se ele não se aquentava levantei a mão contra o órfão porque na porta via a minha ajuda então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza se no ouro pus a minha esperança ou disse ao ouro fino tu és a minha confiança se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa e o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão também isto seria delito pertencente ao juiz pois assim negaria a Deus que está em cima se me alegrei na desgraça do que me tem ódio e se eu exultei quando o mal o achou também não deixei pecar o meu paladar desejando a sua morte com maldição se a gente da minha tenda não disse ah quem se não terá saciado com a sua carne o estrangeiro não passava a noite na rua as minhas portas abria alviandante se como Adão encobria as minhas transgressões ocultando o meu delito no meu seio trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta ah quem me dera um que me ouvisse eis que o meu intento é que o todo poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro por certo que o levaria sobre o meu o meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele se a minha terra clamar contra mim e se os seus regos juntamente chorarem se comia sua novidade sem dinheiro e sufoqueia a alma dos seus donos por trigo me produza cardos e por cevada joio acabaram-se as palavras de Jó Jó capítulo 32 Eliú repreende Jó e os seus três amigos então aqueles três homens cessaram de responder a Jó porque era justo aos seus próprios olhos e acendeu-se a ira de Eliú filho de Baraquel Obusita na família de Rão contra Jó se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos porque não achando que responder todavia condenavam a Jó Eliú porém esperou para falar a Jó por quanto tinham mais idade do que ele vendo pois Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens a sua ira se acendeu e respondeu Eliú filho de Baraquel Obusita e disse eu sou de menos idade e vós sois idosos arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião dizia eu falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria na verdade há um espírito no homem e a inspiração do todo poderoso os faz sábios os grandes não são os sábios nem os velhos entendem o que é reto pelo que digo dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos as vossas considerações até que buscásseis razões atentando pois para vós eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó nem que responda as suas razões pelo que não digais achamos a sabedoria Deus o derribou e não homem algum ora ele não dirigiu contra mim palavra alguma nem lhe responderei com as vossas palavras está espasmados não respondeis mais faltam vos as palavras esperei pois mas não falais porque já parastes e não respondeis mais também eu responderei pela minha parte também eu declararei a minha opinião porque estou cheio de palavras o meu espírito me constrange eis que o meu ventre é como um mosto sem respirador e virá arrebentar como odres novos falarei e respirarei abrirei os meus lábios e responderei queira Deus que eu não faça acepção de pessoas nem use de lisonjas com o homem porque não sei usar de lisonjas em breve me levaria o meu criador Jó capítulo 33 Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos assim na verdade ó Jó ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras eis que já abri a minha boca já falou a minha língua debaixo do meu paladar as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios o espírito de Deus me fez e a inspiração do todo poderoso me deu vida se podes responde me dispõe bem as tuas razões e levanta te eis eis vim de Deus como tu do lodo também eu fui formado eis que não te perturbará o meu terror nem será pesada sobre ti a minha mão na verdade tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi a voz das tuas palavras dizias limpo estou sem transgressão puro sol e não tenho culpa eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas eis que nisto te respondo não foste justo porque maior é Deus do que o homem porque razão contendes com ele porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos antes Deus fala uma e duas vezes porém ninguém atenta para isso em sonho ou em visão de noite quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que se não viam agora aparecem e a sua alma se vai chegando a cova e a sua vida ao que traz morte se com ele pois houver um mensageiro um intérprete um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão então terá misericórdia dele e lhe dirá livra-o que não desça a cova já achei resgate sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude deveras orará a Deus que se agradará dele e verá sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça olhará para os homens e dirá pequei e perverti o direito o que de nada me aproveitou mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz eis que tudo isto é obra de Deus duas e três vezes para com o homem para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes escuta pois ó Jó ouve-me cala-te e eu falarei se tens alguma coisa que dizer responde-me fala porque desejo justificar-te se não escuta-me tu cala-te e ensinar-te ei a sabedoria Jó capítulo 34 Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus respondeu mais Eliú e disse ouvi vós sábios as minhas razões e vós instruídos inclinai os ouvidos para mim porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida o que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom porque Jó disse sou justo e Deus tirou o meu direito apesar do meu direito sou considerado mentiroso a minha ferida é incurável embora eu esteja sem transgressão que homem que homem há como Jó que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios porque disse de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus pelo que vós homens de entendimento escutai-me longe de Deus a impiedade e do todo poderoso a perversidade porque segundo a obra do homem ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho também na verdade Deus não procede impiamente nem o todo poderoso perverte o juízo quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo o mundo se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria para o pó se pois há em ti entendimento ouve isto inclina os ouvidos a voz do meu discurso porventura o que aborrecesse o direito governaria e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso ou dir-se-á a um rei ó belial ou aos príncipes ó ímpios quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes nem estima o rico mais do que o pobre porque todos são obra de suas mãos eles no momento morrem e até a meia-noite os povos são perturbados e passam e os poderosos são tomados sem mão porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar ele conhece pois as suas obras de noite os transtorna e ficam moídos ele bate eles como ímpios que são à vista de quem os contempla por quanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos se ele aquietar quem então inquietará se encobrir o rosto quem então o poderá contemplar seja para com um povo seja para com um homem só para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo na verdade quem disse a Deus sofri não pecarei mais o que não vejo ensina mutu se fiz alguma maldade nunca mais a ei de fazer virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a desprezes faze tu pois e não eu a escolha que é logo o que sabes fala os homens de entendimento dirão comigo e o varão sábio que me ouvir Jó falou sem ciência e as suas palavras falta prudência pai meu provado seja Jó até ao fim pelas suas respostas próprias de homens malignos porque ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões Jó capítulo 35 o bem e o mal não podem afetar a Deus mas algumas vezes por falta de fé dos aflitos não os ouve respondeu mais Eliú e disse tens por direito dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus porque disseste de que te serviria que proveito tiraria mais do que do meu pecado eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu se pecares que efetuarás contra ele se as tuas transgressões se multiplicarem que lhe farás se fores justo que lhe darás ou que receberá da tua mão a tua impiedade faria mal a outro tal como tu e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem por causa da grandeza da opressão eles clamam eles clamam por causa do braço dos grandes mas ninguém diz onde está Deus que me fez que dá salmos entre a noite que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus clamam porém ele não responde por causa da arrogância dos maus certo é que Deus não ouvirá a vaidade nem atentará para ela o todo poderoso e quanto ao que disseste que o não verás juízo há perante ele por isso espera nele mas agora porque a sua ira ainda se não exerce nem grandemente considera a arrogância logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras Jó capítulo 36 Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a benção dele prosseguiu ainda Eliú e disse espera-me um pouco e mostrar-te ei que ainda há razões a favor de Deus desde longe repetirei a minha opinião e ao meu criador atribuirei a justiça porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo está um que é sincero na sua opinião eis que Deus é muito grande contudo a ninguém despreza grande é em força de coração não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos dos justos não tira os seus olhos antes com os reis no trono os assenta para sempre e assim são exaltados e se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões porquanto prevalecerão nelas e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino e lhes diz que se convertam da maldade se o ouvirem e o servirem acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias porém se o não ouvirem a espada serão passados e expirarão sem conhecimento e os hipócritas de coração amontoam para si a ira e amarrando-os ele não clamam por socorro eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura mas tu estás cheio do juízo do ímpio o juízo e a justiça te alcançam porquanto a furor guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência nem te desvie a grandeza do resgate estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força que por isso não estivesses em aperto não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar guarda-te e não te inclines para a iniquidade porquanto porquanto isto escolheste antes que a tua miséria eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele quem lhe pedirá conta do seu caminho ou quem lhe disse tu cometeste maldade lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe eis que Deus é grande e nós o não compreendemos e o número dos seus anos não se pode calcular porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas o que nos dá a entender o seu pensamento como também aos gados acerca do temporal que sobe o homem por conhecer as obras de deus e a sua sabedoria deve temê-lo sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra depois disto brama com grande voz troveja com a sua alta voz e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas com a sua voz troveja deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos porque a neve diz cai na terra como também ao aguaceiro e a sua forte chuva ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio pelo assopro de deus se dá a geada e as largas águas se endurecem também com a umidade carrega as grossas nuvens vem da sua luz então ela segundo o seu prudente conselho se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável seja para correção ou para a sua terra ou para beneficência que a faça vir a isto ó Jó inclina os teus ouvidos atende e considera as maravilhas de de deus por ventura sabes tu como deus as esplandecer a luz da sua nuvem tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul há calma sobre a terra ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido ensina nos o que lhe diremos porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas contar-lhe ia alguém o que tenho dito ou desejaria um homem que ele fosse devorado e agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus mas passando o vento e purificando os o esplendor de ouro vem do norte pois em Deus há uma tremenda majestade ao todo poderoso não podemos alcançar grande é em poder porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça por isso o temem os homens ele não respeita os que são sábios no coração Jó capítulo 38 Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento agora singe os teus lombos como homem e perguntar-te ei e tu responde-me onde estavas tu quando eu fundava a terra faz-mo saber se tens inteligência quem lhe pôs as medidas se tu o sabes ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de deus rejubilavam ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro quando quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas ou desde os seus dias deste ordem a madrugada ou mostraste a alva o seu lugar para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes e dos ímpios se desvia a sua luz e o braço altivo se quebranta ou entraste tu até as origens do mar ou passeaste no mais profundo do abismo ou descobriram se ti as portas da morte ou viste as portas da sombra da morte ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra fazemos saber se sabes tudo isto onde está o caminho da morada da luz e quanto as trevas onde está o seu lugar para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa de certo tu o sabes porque já então eras nascido e porque é grande o número dos seus dias ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia até ao dia da peleja e da guerra onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva a chuva por ventura tem pai ou quem gera as gotas do orvalho de que ventre procede o gelo e quem gera a geada do céu quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo ou soltar os atilhos do óreo ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos sabes tu as ordenanças dos céus ou podes dispor do domínio deles sobre a terra ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra ou ordenarás aos raios que saiam e te digam eis dos aqui quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem a mente deu o entendimento quem numerará as nuvens pela sabedoria ou os odres dos céus quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros por ventura caçarás tu presa para a leoa ou satisfarás a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas quem prepara para os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam adeus e andam vagueando por não terem que comer Jó capítulo 39 sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou consideraste as dores das servas contarás os meses que cumprem ou sabes o tempo do seu parto elas encurvam se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores seus filhos enrijam crescem com o trigo saem e nunca mais tornam para elas quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas risse do arruído da cidade não ouve os muitos gritos do exator o que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde querer te asservir o unicórnio ou ficará na tua torne-o ao rego com uma corda ou entorroará após ti os vales ou confiarás nele por ser grande a sua força ou deixarás a seu cargo o teu trabalho ou te fiarás dele que te torne o que semeasse e o recolha na tua eira bate alegre as asas o avestruz que tem penas de cegonha ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode pisar ou de que podem calcá-los os animais do campo endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus de balde é seu trabalho por quanto está sem temor porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento a seu tempo se levanta ao alto risse do cavalo e do que vai montado nele ou darás tu força ao cavalo ou revestirás o seu pescoço de crinas ou espantá-lo as como algafanhoto terrível é o fogoso respirar das suas ventas escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados risse do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada contra ele rangem a aljava o ferro flamante da lança e o dardo sacudindo-se e removendo-se escarva a terra e não faz caso do som da buzina ao soar das buzinas diz eia e de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido ou voa o gavião pela tua inteligência estendendo as suas asas para o sul ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho nas penhas mora e habita no cume das penhas e nos lugares seguros dali descobre a presa seus olhos a ave estão desde longe seus filhos chupam o sangue e onde há mortos ela aí está Jó capítulo 40 respondeu mais o Senhor a Jó e disse por ventura o contender contra o Todo Poderoso é ensinar quem assim arguia a Deus que responda a estas coisas então Jó respondeu ao Senhor e disse eis que sou vil que te responderia eu a minha mão ponho na minha boca uma vez tenho falado e não replicarei ou ainda duas vezes porém não prosseguirei então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse singe agora os teus lombos como varão eu te perguntarei a ti e tu me responderás por ventura também farás tu vão o meu juízo ou me condenarás para te justificares ou tens braço como Deus ou podes trovejar com voz como a sua orna -te pois de excelência e alteza e veste de majestade e de glória derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o olha para todo soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar esconde-os juntamente no pó ata-lhes os rostos em oculto então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado contempla agora o behemote que eu fiz contigo que come erva como o boi eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre quando quer move a sua cauda como cedro os nervos das suas coxas estão entretecidos os seus ossos são como tubos de bronze a sua ossada é como barras de ferro ele é obra prima dos caminhos de deus o que o fez o proveu da sua espada em verdade os montes lhe produzem pasto onde todos os animais do campo folgam deita-se debaixo das árvores sombrias no esconderijo dos canaviais e da lama as árvores sombrias o cobrem com a sua sombra os salgueiros do ribeiro o cercam eis que um rio transborda e ele não se apressa confiando que o jordão possa entrar na sua boca o delo iam por ventura caçar a vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz jó capítulo 41 poderás pescar com o anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a corda podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furarás a sua queixada por ventura multiplicarás suas suplicações para contigo ou brandamente te falará fará ele consertos contigo ou o tomarás tu por escravo para sempre brincarás com ele como se fora um passarinho ou o prenderás para tuas meninas os teus companheiros farão dele um banquete ou o repartirão entre os negociantes encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça de arpeus de pescadores põe a tua mão sobre ele lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás eis que a tua esperança falhará por ventura nenhum a sua vista será derribado ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva quem pois é aquele que ousa erguer-se diante de mim quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe pois o que está debaixo de todos os céus é meu não me calarei a respeito dos seus membros nem da relação das suas forças nem da graça da sua compostura quem descobriria a superfície da sua veste quem entrará entre as suas queixadas dobradas quem abriria as portas do seu rosto pois em roda dos seus dentes está o terror as suas fortes escamas são excelentíssimas cada uma fechada como com selo apertado uma a outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas umas as outras se ligam tanto aderem entre si que não se podem separar cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz e os seus olhos são como as pestanas da alva da sua boca saem tochas faíscas de fogo saltam dela do seu nariz procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira o seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama no seu pescoço pousa a força perante ele até a tristeza salta de prazer os músculos da sua carne estão pegados entre si cada um está firme nele e nenhum se move o seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo levantando-se ele tremem os valentes em razão dos seus abalos ficam fora de si se alguém lhe tocar com a espada essa não poderá penetrar nem lança dardo ou flecha ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre a seta o não fará fugir as pedras das fundas se lhe tornam em restolho as pedras atiradas são para ele como arestas e ríce do brandir da lança de debaixo de si tem conchas pontiagudas estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama as profundezas faz ferver como uma panela tornam mar como quando os ungüentos fervem após ele alumia o caminho parece o abismo tornado em brancura de cãs na terra não há coisa que se lhe possa comparar pois foi feito para estar sem pavor todo o alto vê é rei sobre todos os filhos de animais altivos Jó capítulo 42 Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória então respondeu Jó ao Senhor e disse bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido quem é aquele dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho por isso falei do que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia escuta-me pois e eu falarei eu te perguntarei e tu ensina-me como ouvir dos meus ouvidos ouvi mas agora te veem os meus olhos por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Deus manda os amigos de Jó irem ter com ele e oferecer sacrifícios sucedeu pois que acabando o senhor de dizer a Jó aquelas palavras o senhor disse a ele faz o temanita a a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos porque não dissesses de mim o que era reto como o meu servo Jó tomai pois sete bezerros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós e o meu servo Jó orará por vós porque deveras a ele aceitarei para que eu vos não trate conforme a vossa loucura porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó então foram ele faz o temanita e bildade o suíta e zofar o na amatita e fizeram como o senhor lhes dissera e o senhor aceitou a face de Jó Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha e o senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos Dantes o conheceram e pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o senhor lhe havia enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro e assim abençoou o senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque teve catorze mil ovelhas e seis mil camelos e mil juntas de boas e mil jumentas também teve sete filhos e três filhas e chamou o nome da primeira Gemima e o nome da outra Késia e o nome da terceira Kerem Rapuque e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos e depois disto viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração então morreu Jó velho e farto de dias Tchau Obrigado.